Marina é a nova política de Aécio. Candidatos que estavam na cadeia de rádio e TV podem ir pra cadeia de verdade. E o perfume preferido de Eduardo Jorge. Tudo isso e nada mais aqui no Oval Nacional. A candidata Marina Silva declarou apoio a Aécio Neves no segundo turno das eleições. Só não se sabe se ela vai manter o apoio. Já que Malafaia ainda não se manifestou. O pastor não controla a vida das pessoas, orienta. A Marina perdeu pro Aécio e agora tá torcendo por ele. É tipo os brasileiros na Copa, né? A gente perdeu pra Alemanha e depois torceu pra ela na final. Porque tanto Dilma quanto a Argentina não dá, né? Já a candidata Dilma Rousseff minimizou o apoio ao seu adversário. Afirmando que o número de votos transferidos será muito pequeno. Eu respondo pra você. Seis. Quase 40% dos deputados federais e senadores eleitos estão sendo investigados pela justiça. O congresso já estuda instalar plenárias e comissões diretamente no presídio da Papuda. Vamos receber todos de braços abertos. Consumidores de um novo perfume masculino da marca Natura reclamam que o produto tem cheiro de maconha. Um dos usuários disse que usou o perfume na balada pra pegar umas gatinhas, mas só conseguiu atrair estudantes da USP. No que vem eu quero estar na praia vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Mas teve gente que encontrou utilidade para o produto. Eu comprei e agora ando com ele no carro, porque se a polícia me parar por causa do cheiro, eu falo que é o perfume, perfume da Natura. O Oval Nacional fica por aqui. Até mais! Ovaldo, você acredita que tem gente que assiste o Oval Nacional todo dia, curte os vídeos, mas esquece de se inscrever no canal? Acredito! Deve ser gente que usa esse perfume aí, né? Ovaldo, você acredita que tem gente que assiste o Oval Nacional todo dia, curte os vídeos, mas esquece de se inscrever no canal.